Oi, crianças lindas do meu coração! Como vocês estão? Preparados para mais uma semana de aula remota? Eu de cá no nosso colégio Copéfa e você aí na sua casinha. E na aula de hoje nós iremos trabalhar um livro maravilhoso que a gente ama. Que livro será esse? Eu vou dar uma dica. O que é isso? Um ratinho! Parabéns! Mas ele tem outro amiguinho. Vou já pegar. Quem é esse? Um ratinho e o urso! Que história é essa? Um ratinho, um urso, mas eles tem outro amiguinho. Vou pegar. Vou colocar um ratinho e um urso aqui. E vou pegar... Um grande morango. Morango. Ratinho. E o urso? Será assim? É a história do... O ratinho. O morango vermelho maduro. E o grande urso esfomeado. De quem é essa história? Dom Udi e Audrey Udi. Muito bem! Vamos ouvir a nossa história para a gente matar a saudade? Vou deixar isso aqui, para não atrapalhar a gente a mostrar o livro. Aqui é o nosso livro, que a gente ama. Um livro lindo, maravilhoso, lindo de babá. Então, vamos lá. Um, dois, três. Silêncio. Silêncio para ouvir a história. Era uma vez. Oi, ratinho. O que você está fazendo? Ah, eu já sei. Você vai colher aquele morango vermelho maduro? Mas, ratinho, você não ouviu falar do grande urso esfomeado? Nossa! Como esse urso adora morangos vermelhos maduros. O grande urso esfomeado consegue sentir o aroma de um morango vermelho maduro a quilômetros de distância. Especialmente de um que acabou de ser colhido. E, bum, 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 o urso vai marchar pela floresta com suas enormes patas e... Especialmente de um morango vermelho maduro, que não importa onde ele esteja escondido. Ou, que não estiver guardando. Ou, como ele estiver disfarçado. Rápido! 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 Só uma maneira no mundo inteiro de salvar o morango vermelho maduro de um grande urso esfomeado. Corte-o em dois. E divida a metade comigo. E nós dois. E nós dois. Eu e você. Vamos comê-lo totinho. Hum, que delícia! Pronto! Pronto! Este é o morango vermelho maduro que o grande urso esfomeado jamais comerá. Sim! Gostaram da nossa história? Eu estava morrendo de saudade de contar essa história para vocês. Queria muito que vocês estivessem aqui com a tia Jordana. Mas, como não é possível, a gente mata a saudade como pode. Então, é isso, meus amores. Um beijo bem grande e até a próxima aula! Tchau, tchau!